Olá, bem-vindos! Mais uma vez a um vídeo da revista Motociclismo. Estamos na Suécia, em Jönköping, no pleno berço da marca Husqvarna, a marca que nasceu há mais de 100 anos, em 1903, e que regressou ao local onde foram criadas as primeiras motos desta marca, onde foram representadas os modelos 2017 da gama de Enduro. Uma gama totalmente renovada, com novos motores e novos chassis, onde a palavra de ordem para estes modelos foi redução de peso. Reduções substanciais de peso nos modelos a 4 tempos e também nos modelos a 2 tempos. Um novo chassis totalmente redesenhado, que é permitir mais flexibilidade em termos torcionais e também menos rigidez, para absorver melhor os habituais obstáculos das pistas de Enduro. Na ciclística também nota para uma nova forquilha, a nova forquilha WP-Xplore, uma forquilha de cartucho aberto, que, para além de permitir uma rápida afinação da compressão e da extensão, permite agora também afinar a pré-carga da mola em três posições de uma forma bastante fácil. Como gama de Enduro Premium, como é a Husqvarna, para se distinguir da maior parte da concorrência, que, embora uma concorrência sabemos que é da casa irmã da KTM, não se pode dizer que seja bem uma concorrente, a Husqvarna vem com uma lista de equipamento fora de série e que valoriza como é normal este modelo. Já falámos da faquilha, uma faquilha mais evoluída. Temos uma caixa de filtro de ar e um subquadro totalmente construído com uma percentagem de carbono e também em policarbonato. Também temos protecções de carta, protecções de mão, um botão opcional neste caso, para permitir fazer o controle de tração e escolher também alguns mapas. Nos dois tempos, temos um motor totalmente novo, um motor redesenhado, onde foi introduzido um veio de equilíbrio e, como pudemos comprovar hoje, depois de quase oito horas de andamento, que torna muito fácil guiar a 2,5, tanto a 2,5 como a 300, sem sentirmos qualquer tipo de vibração. O motor de arranque foi totalmente reposicionado, estava em cima e passou a estar em baixo. Podemos ter, como é normal, um contacto mais completo, com descrição completa das motas, com fichas técnicas e também uma avaliação nossa em termos de condição na próxima edição da Revista Motociclismo.